Aqui ó, esse cara aqui, além dele comer, ele come, peraí, além dele comer, mastigar petróleo, ele gosta desse negócio aqui, aí eu falei para ele olhar os ingredientes, vai lá, vamos lá. Milho, bacilos, turgiances, e estropeis, viritogos, óleo misto vegetal, que é aquele óleo que sobrou dos pastéis? O que mais? Na filha? De palmas e soja, e preparado para o salgadinho com queijo, borotretina misturada de queijo, queijo romano, queijo cheddar, queijo parmesão, sal, açúcar, cebola, soro, leite, leite, alho, alho, especiarias, especiarias é aquela parte especial, né? Cravo, cravo, pimenta preta, pimenta branca e cominho, óleo vegetal de girassol, calçadores de sabor, glutamato, monossaurídico, Caramba, isso tudo é nos doritos Inosinato, dirosinato, granulato, de sódio, aromatidantes, ácido cíprico, corantes, caramelo, amarelo, crepúsculo, fcf, fcf, aromatidantes, dióxido de filhos E é isso, dois minutos de interdiente